Os Barracos de hoje São de alvenaria Não tem mais o silêncio Da ave maria Hoje tudo é segredo E circula o medo Em cada viela Hoje o morro tem dono Também tem disputa Um total abandono Filhos que vão à luta Gente que não se cansa Poesia e esperança E amor à favela A música mudou Mas ainda tem malandro Que chega tarde em casa E que implora a patroa Meu amor me perdoa Pra ficar numa boa Em sabor Me perdoa Pra ficar numa boa Tô lavando a minha roupa Lá em casa Estão me chamando Estão me chamando E aí E aí E aí E aí E aí E aí